E aí galera, beleza? Então, aqui quem fala é Daniel com mais um vídeo de GTA V, e é um vídeo de easter egg, e é um vídeo diferente, geralmente eu misturo alguns easter eggs e faço um vídeo só. Hoje em especial vai ser um único, galera, e é o easter egg Coca-Cola, eu vou chamar ele assim, eu não cheguei a ver em outros canais gringos ou brasileiros, porra, eu achei muito bacana, eu estava gravando um easter egg aqui perto e resolvi dar uma volta a pé, galera, e é esse que eu acho uma referência à maior fábrica ou marca de refrigerantes do mundo, a Coca-Cola, galera. E é nesse local aqui, vocês vão estar vendo, eu vou logo que está anoitecendo, é bem aqui, e logo quando você chega nesse local, você vai ver um, eu acho que é aqui, um outdoor aqui, que já podia ser caracterizado uma referência à Coca-Cola, mas mesmo assim, não é isso. Cheguem aqui, ó, ó, eu estou com o meu carro aqui, que eu estou com uma dor no coração que eu bati ele, mas beleza, você vai chegar aqui, e tem que tomar muito cuidado, galera, porque a referência da Coca, ela se explode se você encostar nela, ela explode de um jeito muito esquisito, que eu não sei explicar, então eu vou tentar ir na moralzinha por aqui, para vocês poderem estar vendo e tirando suas conclusões, que é uma referência à Coca-Cola, olha ali, ó, você está vendo ali, um copinho vermelho, ó, eu vou encostar a minha mira, olha que bacana, cola, cola embaixo, deixa eu tentar encostar mais aqui, deixa eu vir para aqui, aí, beleza, ó, Deem uma olhada nesse C, no formato que é esse C aí, ó, que vocês vão estar vendo que é uma referência enorme à Coca-Cola, é muito bacana, ó, tem o C, né, que seria Coca, e cola embaixo, né, o estilo da letra é muito parecido com a Coca-Cola original, e ainda mais pelo copo ser vermelho e ter cola aqui, é explicitamente uma referência à Coca-Cola, E o esquisito, é que vocês vão ver agora, deixa eu chegar aqui perto, é que se por um acaso você encosta, não sei se vai acontecer agora, mas duas vezes aconteceu, ele explode, tipo, vocês viram? Você não pode encostar no copo que ele explode de um jeito esquisito e sem explicação, entendeu, né, é cabuloso, e quando você vem aqui desse outro lado, você vê mais algumas referências às pets de 2 litros, aqui, ó, ó, aqui, ó, de 2 litros, Uma latinha de Coca-Cola, mais aqui, ó, uma garrafa de 2 litros, e, porra, essa é uma referência muito bacana à Coca-Cola, é lógico que vocês não queriam que tivesse Coca-Cola ali, né, então eles colocaram uma referência, e eu achei isso muito foda, ainda mais pelo copo se quebrar estranhamente, tipo, em você encostar nela, é muito estranho, Eu vim aqui, sem querer, eu encostei, e ela estourou, e eu fiquei curioso, então eu reiniciei o jogo e voltei aqui e vi que tava cola no copo, o formato da letra, e isso foi muito bacana, e deixou bem claro que é uma referência, sim, à Coca-Cola. Galera, se você tiver gostado do vídeo, porra, se quiser me ajudar a trazer mais e tal, é, adicione a favoritos, dê um like, isso é, serve de motivação, e comente aí o que você acha, se você acha mesmo que é uma referência à Coca-Cola, Porque pra mim, não tem, é, eu não tenho dúvidas que seja uma referência à Coca-Cola, muito obrigado pra quem assistiu o vídeo até agora, é, fiquem com Deus, aqui quem falou foi Daniel, com mais um vídeo de easter egg para o canal, falou, fui, opa, deixa eu ir atrás do meu carrinho, esse carrinho aqui, ó, só pra, eu comprei por 10 milhões, cara, ele tava à venda lá, e porra, tenho um ciúme do caralho, eu tento nem bater, então, sem mais, muito obrigado, falou até, e não esqueçam que no meu Facebook aqui, pra quem quiser me mandar um easter egg, tá na descrição, Fui!